Está no ar, Jornal da Câmara. Olá, hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Estamos começando mais uma edição do Jornal da Câmara. Muito bom dia. Bom dia. O Jornal da Câmara tem produção e apresentação de Amanda Mendes e Priscila Radigueri. E os trabalhos técnicos são de Bruno Gregório e Marcos Rosa. Confira os destaques dessa edição. O orçamento 2025 é aprovado em primeira discussão, com 89 emendas. Plano diretor segue em debate em audiências públicas setoriais. Saúde dos ostomizados será foco de audiência pública na Câmara. Profissionais da segurança pública serão homenageados em sessão solene. Confira ainda os destaques da sessão ordinária. E a entrevista com o vereador Fábio Simoa. Estamos recebendo hoje, aqui no estúdio da Rádio Câmara, o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara de Sorocaba, presidente da Comissão de Saúde, também da Comissão de Cultura e Esportes, o vereador Fábio Simoa, do Republicanos. Muito bom dia, vereador. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, do Jornal da TV Câmara, a todos que estão nos assistindo, Amanda, Priscila. Trabalho não para, a vereança, como primeiro secretário, e também fazendo tudo o que é necessário para a população sorocabana. E como estamos em dias de chuva, problemas ocasionados, de trânsito, então, trabalho não para. Fiscalização total em toda a região de Sorocaba. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas questões, né, da chuva e tudo mais. Mas a gente tem recebido, né, os vereadores depois das eleições, e a gente queria falar um pouco sobre as eleições desse ano, como que foi, qual é o balanço do vereador que foi reeleito, como que foi esse ano? Essa eleição, né, como a primeira, né, a gente teve uma reeleição saindo do primeiro mandato e indo para o segundo mandato, que era aqui expressar meu sentimento de gratidão, né, é uma palavra que eu, depois das eleições aconteceu, eu sempre falo com todos, cumprimento a todos, aqueles que votaram, que não votaram, aqueles que confiaram, esses 6.099 votos, que são de importância, são daquela confiança, daquele trabalho que chegamos até essas pessoas, de outros modos, ou pessoalmente, ou por meios de comunicação. Então, é, como se diz, é, eu orgulho de estar representando mais uma vez o Legislativo Sorocabana, a população sorocabana, em temas relevantes, pessoas que necessitam, que nos procuraram, eu fico muito feliz, né, esse sentimento é de gratidão, né, de estar aqui, né, mais quatro anos confiaram, né, deram esse passaporte, né, eles deixaram, né, chegaram lá, um domingo, chancelaram o voto ao vereador Fábio Simão. Então, fico muito feliz, é, nesse balanço, desses, né, praticamente estamos há 47 meses, desse primeiro mandato, finalizando, né, para 48 meses agora em dezembro, e assim a gente ficou muito feliz. O trabalho, ele teve, né, esse sucesso com a reeleição, né, então, temas que ainda temos início no primeiro mandato, é, problemas que teriam que ser resolvidos, estão sendo resolvidos, é, partes que cabem, infraestrutura, saúde, leis que eram necessárias, foram apresentadas e foram sancionadas e se tornaram leis em cima do nosso trabalho. E isso a população, né, no dia 6 de outubro, ela chegou e votou e confiou. Então, eu fico muito feliz e que eu falo para o meu eleitor, quem me conhece, quem não me conhece ainda, entra em nossas redes sociais, nosso gabinete está à disposição aqui, o gabinete 2, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde, um delicioso café, tem meus assessores atendendo, né, da melhor forma possível a todos. Tem o meu escritório político em Brigadeiro Tobias também, só que ele está passando por uma infraestrutura agora, deu um probleminha lá, vai retornar em final de janeiro para começo de fevereiro do ano que vem, né, a gente acabou fechando, está arrumando lá o prédio, e assim estamos cordialmente trabalhando de uma melhor forma possível. Você precisar tomar um café, vou lá tomar um café na casa da pessoa, a pessoa pode ligar, pode entrar em nossas redes sociais, e assim, é muito gratificante ser reconhecida de uma forma como a gente fez o trabalho. A gente está aqui, continuamos, dia 7 de outubro a gente estava nas ruas, e continuamos assim, e assim vai ser. Isso aí, vereador. E quais são as expectativas aí para a próxima legislatura, né? Ficou alguma pauta, algum projeto pendente que o senhor quer retomar, que é já de uma nova gestão? Sim. Então, tem muitos, né, porque a gente vê que 4 anos, 48 meses, é muito curto o tempo, a gente vê que algumas políticas públicas que têm que ser implantadas, ela é muito trabalhosa. Vou dar exemplo aqui, uma que a gente trabalhou, ainda está engatinhando, retroagiu, infelizmente, que é a questão do transporte escolar, né, o gratuito, que é pelas vãs, que agora deu problema no mistério público, conseguimos aí uma ascensão no projeto, ainda falta o decreto do prefeito, que é a redução da quilometragem de 2 para 1,5. Tivemos aí políticas públicas de implantação do novo sistema também de resgate, que foi as motolâncias, demoramos quase 3 anos, eu que trouxe aqui para Sorocaba, 3 anos para implantar, começou dia 5 de julho agora desse ano funcionar, a gente vai ampliar esse serviço também. Trouxemos políticas públicas, a primeira do país, do Banco de Material de Construção Civil. Esse projeto eu apresentei em 2021, foi encampado, final de 2023, e agora ele vai dar vida, né, ele foi sancionado, e agora ele vai poder funcionar de uma forma total, a partir de 2025, por ser um ano eleitoral, não poderia, por razão de ter as doações, não poderia, e assim ele vai ter o primeiro mercado solidário de material de construção civil, o primeiro projeto que saiu aqui do legislativo, do nosso gabinete, e o prefeito encampou, e vai ser um exemplo para todo o país. E outras leis que a gente vai melhorar, vai intensificar o trabalho junto aos ferros velhos, as leis que trouxeram mais segurança para o município de Sorocaba, e também estamos trabalhando com outras câmaras municipais, que eles também fazem um cinturão de segurança, também tem um projeto de lei, eu sou presidente da Comissão Permanente da Saúde Pública de Sorocaba, temos aí o Cannabidiol, Cannabis Terapêutico, é uma pauta tão importante, tão difundida, tão discutida, infelizmente alguns legisladores não entenderam e não entendem. O projeto oito vezes foi e voltou, foi um dos projetos que mais entraram em pauta da discussão, e infelizmente ele saiu de discussão. Então, estamos aí falando sobre espectros, e os prectoautistas, os autistas, doenças de espectro, e assim necessitamos de remédios que atendam essas pessoas, e assim a gente tem que acreditar na ciência, acreditar naquilo que está comprovado. Então, temos que deixar de ser frios, deixar de ideologia, deixar de fazer a política por fazer politicagem, temos que fazer o que vai trazer benefício para a população. E essa é a minha bandeira. Com certeza vamos conseguir, esse é o meu compromisso da gente conseguir esse projeto, com certeza agora com 25 vereadores, com novas cabeças pensantes, com um novo, como se diz, uma repaginada, não que os outros que saíram eram pessoas, mas isso tudo é questão eletiva, é a questão democrática, uns ficam e outros vão, mas aqueles que entram e vão estar, aqueles que continuam, vamos trabalhar para que esse projeto de lei, agora em 2025, ele se torne realidade aqui em Sorocaba, que desburocratize essa distribuição, dessa medicação, ela já é distribuída, mas de uma forma muito complexa, muito difícil. Então, o cannabis terapêutico tem para uso humano, e tem o meu, que é também o outro, que é para uso veterinário, que é o primeiro do país também, está aqui na Câmara Municipal, ele também com certeza vai ser aprovado. Então, são muitas pautas aqui, acho que falei uns 5% só das minhas pautas, mas é uma das pautas que não pode esperar, que é a questão da saúde pública. Então, o cannabis, o cannabidiol é uma das bandeiras que a gente vai levantar, já levantamos, só que tivemos que estacionar o projeto, para o projeto não acabar se perdendo. Então, acabei tirando ele a última vez, e esperamos agora, fomos reeleitos, e vamos trabalhar para que esse projeto se torne realidade aqui no município de Sorocaba. O interessante, ouvindo o vereador, é bom que as pessoas entendam que a lei não acaba no momento em que ela é aprovada, e sancionada, tem que fazer ser efetiva. Então, o trabalho continua atrás de recursos, e fiscalizando, para que não fique uma letra morta. Fica ociosa a lei, ela acaba sendo sancionada, mas ela não tem efetividade. Temos as leis que a gente criou sobre a manobra de Heimlich, que é a manobra de desengasgamento, que é muito importante, a gente trabalha em cima disso, colocamos emendas, que é dia 8 de maio, uma quinzena de incentivo, de conscientização simples e informação, simples folhetos. Estou trabalhando agora, agora estou entrando com outro projeto, que a gente vai entrar aqui, obrigando, no sentido, numa questão obrigatória da lei, que eu não preciso, se o dia não estiver mais aqui, não conseguir colocar emenda mais. Vai ter um folheto, um folder, em todos os prédios públicos do município, e atendimento ao cidadão sorocabano. Tem que ter um folheto, um folder simples, e ilustrativo, explicando como faz essa manobra. Porque todos os dias, infelizmente, estamos vendo notícias, que de falecimento, aqui ano passado, um servidor do SAI, acabou falecendo, porque engasgou com a carne na hora do almoço. A manobra não foi feita de forma correta, e acabou falecendo. Não só isso, é notícias, todos os dias tem notícias boas, eu fiz várias votos de congratulações, por causa do salvamento, é simples manobra, é só falta a informação. Em todas as escolas, tem que ter esse folheto fixado, dentro das classes, dentro de qualquer local público. A ilustração mostrando como é feita a manobra, aí dá certo. Como a gente falou, o vereador em si, o legislador, estamos aqui, é um órgão vivo, a Câmara Municipal, a gente possa estar onde não, então a gente tem que dar, como se diz, a segurança, a garantia que aquele projeto de lei, que você, na época que você estava no mandato, ele dê sequência, então isso é importante, então a gente faz isso. Trabalhamos com essa parte, que dê sequência, dê segmento a uma política pública, que vai trazer, que vai definir a vida de uma pessoa, então isso é muito importante. E isso, eu estou dando exemplo dessa manobra, mas tem um entre outros, que a gente trabalha, para que isso dê segmento. E essa lei é uma lei que tem que pegar, tem que pegar muito. Infelizmente, eu conheço pessoas, dentro de escolas, professores que, eu conversei, que está há 30 anos, a rede pública, agora, todo esse incentivo, agora está tendo vários treinamentos, durante a vida, do servidor público, que trabalha com crianças, auxiliar de educação, professores, que eles, além do que eles já fazem, tem um trabalho excelente, na vida deles, eles têm que ter, pelo menos, a noção básica. Ela falou, eu estou 30 anos na rede pública, graças a Deus, não aconteceu comigo, mas eu não saberia o que fazer. Então, mas ela tem que se preparar, porque não é só para ela, é para a casa dela, é para a família dela. Então, é um exemplo que eu peguei agora, mas, é uma coisa muito importante, essa política efetiva, de dar seguimento àquilo que você legislou, trabalhou, e dê seguimento na vida de todos. E tem projeto na pauta hoje, né, vereador de sua autoria, sobre a política de repressão ao translado e abandono de pessoas em situação de rua. Isso, Priscila. Infelizmente, estamos à mercê aí de vários problemas, situação de calamidade pública, da questão de saúde pública, e uma delas, que a gente fala, eu já trabalhei em cima disso, também, sobre todas as causas, eu trabalho e legislo por todo, segurança, saúde, educação, a gente não tem uma pauta, a gente tem o que é necessidade do cidadão, e da cidade de Sorocaba. São as pessoas em situação de rua também, são pessoas invisíveis, que acabam não sendo assistidas de nenhum tipo, de nenhuma forma, acaba trazendo transtornos, as pessoas utilizam isso, e tem, a gente sabe disso, né, que tem o SOS, aí temos um local que recebe essas pessoas, é um serviço que eu sempre estou lá também, fiscalizando, porque é dinheiro público, colocado a serviço, daqueles que necessitam, e precisamos fiscalizar esse serviço. E assim vem o encontro desse projeto, já fiz pessoas em situação de rua, que é sobre os animais, que muitas pessoas não queriam, não querem ir para os abrigos, porque não conseguem abrigar também seu animal. Então, a gente fizemos esse projeto de lei, ele foi sancionado, ele já está em vigor, ainda está em fase, olha como é que é difícil implantar uma política pública em uma cidade como Sorocaba, que é uma cidade de 800 mil habitantes, não está ainda compreendido, o abrigo para fazer, ainda estamos trabalhando em cima da SOS, para colocar esse abrigo necessário, então, as coisas estão acontecendo, mas demora, tudo tem um início, meio e fim, e segmento. E esse também, que está na política de repressão, é o problema atual, em todo o país. A gente vê notícias tristes de várias prefeituras fazendo translados e também levando pessoas como Entulho, não tem a questão da humanização, depois vai lá o político lá na frente e fala, estou aqui ajudando, fazendo, não gente, a gente tem que atender a todos, a gente está aqui para servir o próximo, eu sou o servidor, eu sou o servo daquele que me colocou aqui. Então, é o que acontece nesse projeto, ele vai inibir, a gente não adianta a gente fazer políticas públicas de humanização dentro de um município, se a gente não consegue inibir, isso não era nem para existir esse projeto, era para ser uma questão de conscientização. Eu tenho notícias constantes, aí essa semana que passou aqui, teve uma briga entre duas pessoas, situação de rua, em frente, infelizmente, à rodoviária, e um deles foi ferido mortalmente na cabeça, e assim acabou ficando ali, foi enterrado, praticamente como indigente, porque fica à mercê da situação. Esse projeto, ele vai inibir, pessoas que fazem, principalmente, poder público de outras cidades, que fazem o transporte ilegal dessas pessoas, acabam trazendo de carro, e deixam, e abandonam essas pessoas, ou utilizam a própria rodoviária, que mandam nessas pessoas, apagam a passagem e vão embora. E a política pública do município de Sorocaba melhorou muito, até antes de 2020, Sorocaba também sofria isso, Sorocaba fez isso, mandava as pessoas para fora, antes desse governo. Então ela mandava, isso é um absurdo. E agora estão fazendo todo um trabalho junto, as outras secretarias de outros municípios, conversando, buscando aonde essas pessoas têm a sua origem, tentando trazer dignidade, humanidade, e assim estamos tendo o exemplo. Sorocaba, ele é o polo, é a cidade de referência. Então outras cidades daqui, 300 quilômetros, 200 quilômetros, vem aqui, traz as pessoas e acabam abandonando como lixo, não é ser humano, gente. Daí você traz problemas de saúde pública, problemas no município que ele vai ter que ter o gasto dele no situação, nem é o gasto no caso financeiro, mas é o humanitário, pessoas vulneráveis sendo tratadas como lixo. Isso não pode acontecer, isso vai inibir. Esse projeto é um projeto pesado, isso é para multas pesadas para essas pessoas que não têm humanidade, essas pessoas não têm empatia, elas não se colocam no local, pedem o seu voto, alguns prefeitos de outras cidades pedem os seus votos, outros vereadores pedem os seus votos e depois tratam esses que não, consequentemente, eles não têm dignidade, não têm ninguém para dar um apoio, uma rede, não votam, aí jogam fora essas pessoas. Isso não é o jeito que tem que tratar o ser humano, tem que tratar o ser humano de humano, como humanização, como pessoas que são pessoas que merecem pelo menos a atenção básica daquilo que eles precisam. E esse projeto ele vem contra o disso, ele vem para, é um dos primeiros projetos em cima do país também para tentar coibir essa onda que infelizmente ela acontece oculta, porque muito pouco se fala sobre isso, só se fala quando morre, ou quando pega um veículo que vem com seis, sete, oito pessoas dentro do carro lotado, ou uma Kombi ou uma van de outro município e acaba desovando, modo de dizer, a pessoa vir de forma espontânea, isso não se pode proibir, a pessoa pode chegar no município de uma forma e é o que chama os trecheiros, como São Paulo, estive em São Paulo semana passada e conversei com algumas pessoas lá que elas estão ali porque elas veem que aquilo para elas fica mais fácil para trabalhar, para ganhar dinheiro, pessoas que tem tempos, pessoas drogadas, tem pessoas dependentes, químicas, tem N pessoas que estão ali vivendo naquela margem da marginalidade, mas tem, que nem em Sorocaba, último levantamento, estamos aí com quase mil pessoas, estamos em 2020, foi o último levantamento sobre as pessoas em situação de rua, estamos com 826 pessoas vivendo em situação de rua em Sorocaba, então, em nível, em nível estadual, chegamos a quase uma votorantim, quase 200 mil pessoas que vivem em situação de rua, então, temos que trabalhar em cima de políticas públicas para atender de uma forma total. É um problema social muito grande, muito grande. E, vereador, eu queria falar sobre um outro projeto do vereador que está tramitando na casa que é muito importante, que é com relação, que está propondo um projeto de cooperação, né, entre os municípios e os vizinhos para a realização de obras viárias, principalmente, saneamento básico, a gente sabe que o vereador luta por essa causa também, porque acaba que Sorocaba faz divisa contra os municípios e essa população limítrofe acaba ficando meio perdida sem ter ninguém que a socorra, Sim, isso, mudou agora, graças a Deus, aí, o nosso trabalho, o nosso legislativo, junto também com o prefeito, junto ao prefeito Rodrigo Manga, junto das secretarias, eu sou presidente da Comissão Especial de Cidades Limítrofes, trabalho muito com essa população que ela fica sem identidade, né, elas são oito cidades que fazem divisa com o nosso município e esses bairros necessitam da mesma infraestrutura que as outras regiões, ninguém, né, pagamos e pagam os impostos da mesma forma, quem mora na região sul, quem mora na região central, o atendimento é o mesmo, não existe distinção, então, a população em si, ela fica sem identidade, como eu falo, elas não sabem para qual município socorrer e ela fica, assim, com dois donos, modo de dizer, né, e assim acaba tendo problemas que infelizmente por lei não podemos atender, senão existe uma ingerência administrativa, se o prefeito, vou lá, Serpo, vou dar exemplo, entra no município de Votorantim, vou dar exemplo, a estrada do Bataglin, eu tenho uma casa que fica no meio da divisa, olha que interessante, é interessante, mas é triste, porque ele acaba não sendo atendido, ele precisa de uma ligação de água para quem socorrer. Dentro da frente da casa dele é Sorocaba, mas onde a ligação vai entrar é Votorantim, aonde? Então, olha que complexo, aí assim ele fica sem atendimento, se o apatrolamento, colocação de material, se entre 100 metros dentro do outro município, o prefeito responde por ingerência administrativa, porque está usando recursos do município de Sorocaba, no município de Votorantim, só que aquela população, ela está morando meio a meio, modo de dizer, e ela atende os serviços de outra cidade, e ela fica mais próximo de Sorocaba, não fica de Votorantim. Outro exemplo, agora a colocação de iluminação de LED, foi colocado dentro do município de Sorocaba, só que a divisa estava a dois postos do outro lado, colocaram assim no outro, tiveram que tirar, por quê? Porque poderia causar uma ingerência administrativa, que acontece com o termo de cooperação, com a parte que cabe, e isso está sendo conversado já com o secretário, estou conversando com o prefeito, o prefeito interessou pelo projeto, esse projeto está desde 2022, aqui tramitando, aqui dentro da Câmara Municipal, eles vão encampar, parece que existe uma intenção de encampar o projeto, explicando a população, que é um projeto que eu apresentei como legislador, só que eu estou pedindo, sendo o termo autorizativo, eu não posso autorizar o município executivo, que é outro poder, fazer um serviço, eu não tenho esse poder, então, a prefeitura encampa, ele vai para uma oitiva, depois dessa oitiva, o projeto, no caso, é encampado, e volta para a Câmara, e assim é aprovado pelo executivo, é pelo legislativo. E assim, então, conseguimos, em termos de cooperação, que a gente vai conseguir o quê? Que os municípios vão se conversar entre si, e assim eles conseguem atender aquele trecho que é a parte que cabe àquela população que vive no município, é atendida pelo outro, ou vice-versa. Então, a gente consegue ter infraestrutura, e conseguimos ter o saneamento básico, que praticamente nesses oito cidades que fazem divisa, essa população não é atendida. vereador, a gente, até estava comentando com a Amanda antes da gente entrar no ar, coincidentemente, a gente acaba convidando o vereador Fábio Simoa em noites chuvosas, em meias chuvosas, teve uma outra ocasião que aconteceu a mesma coisa, tinha sido uma noite de fortes chuvas, e essa vez não foi diferente, o senhor inclusive já deve ter recebido ligações aí, como é que está a situação lá na região de Brigadeiro, inclusive falou na última sessão para a TV Câmara sobre uma força-tarefa, indicações aí para prever os estragos das fortes chuvas, como é que está esse trabalho, vereador? Estava com a hora para o secretário, todas as manhãs a gente está, liga e conversa e tenta ver o que pode chegar ou não chegar, no momento, é um momento crítico, a gente pede um pouco, sei que é difícil pedir compreensão nesse momento, pessoas que, crianças não estão indo para a escola, pessoas perdendo o exame médico, pessoas não conseguindo ir trabalhar, mas a gente preza pela vida primeiramente, a gente sabe que são mais de, a só que é de trecho, falo em do falo, só em região, tem Caguaçu, o pessoal também está ilhado, algumas regiões lá também, o Bom Jesus, alguma parte também ali que faz divisa com o Peró, divisa com o Porto Feliz, pessoas que estão me ligando, eu não consigo responder, até fiz um vídeo pedindo compreensão nesse momento, quando eu fiquei o dia todo circulando e apontando os locais que necessitam pelo menos o mais básico possível que é o direito de ir e vir, pelo menos a pessoa ir e vir, chegar, sair de casa, chegar e voltar para casa, um pouquinho de segurança, pelo menos elas não ficarem ilhadas totalmente, com as fortes chuvas de essa madrugada, as máquinas estão lá na região de Brigadeiro Tobias, Genebra, Inhaíba, a gente está fazendo pelo menos o emergencial, ontem socorremos várias pessoas que ficaram ilhadas com carros que caíram nas valetas, a gente sabe que não é fácil, você tem o seu veículo, você paga o seu imposto, aí chega lá e cai no buraco, danifica o que você tem ali de mais importante, precioso que o seu veículo, e assim a gente fica apreensivo, então peço que tomem cuidado, ontem eu fiz vários vídeos ali próximo da Francisco Rodão Sanches, que é ali um desembocador ali onde toda a água, toda a água da região ali aqui do alto do Boa Vista passa ali no rio, e ali o rio estava praticamente cobrindo a estrada, então as pessoas tivessem cuidado se fossem passar ali com chuvas, porque possa aquasenar que leve a estrada e meus deus do céu, uma pessoa cair ali, isso é um problema gravíssimo que pode aquasenar o risco da vida dela, então é um trabalho que estamos fazendo, estamos com vários investimentos dentro do município para pós-chuvas, o pessoal fala assim, mas agora você vai aparecer agora, não, não estamos aparecendo agora, estamos trabalhando com a prevenção, estamos trabalhando com a drenagem, estamos trabalhando com toda a parte de manutenção que traga mais segurança e traga o tempo, que a utilização do maquinário público seja menor, que dê mais tempo de não avarias para aquela via carroçável, que é a via viária, que é a parte viária, e não traga transtornos, mas quando chovemos com quase 60 milímetros em uma região de menos de 6 horas, a gente não consegue, assim, a natureza não temos como prever. Então, ontem eu vi que Sorocaba já ultrapassou a média de novembro, média de novembro, e algumas regiões, e infelizmente, por questão geográfica, topográfica do nosso município, e a região de Brigadeira é um vale, então, praticamente chove muito lá e não chove nos locais, e ali choveu com quase 60 milímetros em menos de uma noite, só ali, chove aqui e chove mais lá, é uma coisa, assim, até interessante para falar e para trazer, tentar amenizar um pouco que as máquinas estão aí no local, estão aguardando que diminua esse impacto do volume de água para que elas entrem novamente e façam toda a manutenção, todo o patrulhamento, estamos colocando novos materiais, tentando fazer que aquilo que a população tenha segurança em sair da sua casa e voltar com segurança também. Tá certo, a gente tem vários temas para falar com o vereador, mas daqui a pouco já vai começar a sessão, e só para encerrar, vereador, o senhor esteve ontem na audiência pública do plano diretor, tem acompanhado, e tem tudo a ver também com esse tema, né, que a gente está falando. Sim, o plano diretor, como todos sabem, é uma das discussões mais importantes do município, é onde você vai balizar, nesse caso, a manutenção de onde vai poder evitar que aconteça esses transtornos que estão acontecendo agora. Infelizmente, o município cresce e vai continuar crescendo e precisamos que o plano diretor passe por essa manutenção, e essa manutenção desse plano diretor está acontecendo. Fizemos várias audiências públicas, que são agora temáticas, que agora a próxima chega dia 3... Dia 12, terça-feira, já fica o convite, 5h30. Convidando dia 12, e assim dia 25, mas acho que creio que é a última onde finaliza e fecha e é onde vai para a votação aqui no plenário. Então, é uma discussão que está sendo feita, onde teve as mudanças, onde vai ocasionar essa manutenção, locais vão, necessitam dessa manutenção do plano diretor, e a gente fala, né, fala, mas para quê, para onde? Uma das regiões que mais está sendo discutida é o bairro de Genebra, onde está falando quase 40%, 60% do plano diretor, ele está sendo direcionado lá, não é porque eu estou aqui, não, se eu não estivesse aqui não tivesse nem existido, é ali, o crescimento já existiu, ele está consolidado ali e precisamos reorganizar, precisamos reorganizar aquela região com o plano diretor, com leis, com diretrizes, que é isso que vai nortear tudo que vai trazer de infraestrutura para a região. Então, é muito importante ali o Caguassu também, algumas mudanças necessárias porque são peculiares as regiões, são regiões fronteiriças, são regiões limítrofes que necessitam daquela infraestrutura que até então não existia, a população chegou, se instalou antes da infraestrutura, agora temos que fazer essas mudanças necessárias, adequações não só em regiões limítrofes, como regiões centrais, como a mudança das R1 para as R2, das R2 para as R3, e assim temos as EIS, que são as zonas especiais em interesse social, então são várias partes que cabem e são discutidas. Então, as pessoas que a gente fala bastante sigla aqui, bastante números, muitos confundem o que é isso, mas podem entrar nas páginas oficiais da Câmara Municipal, também creio que ela vai disponibilizar alguma parte que é referente a isso, estamos conversando com o presidente para as pessoas utilizarem, entender mais ou menos o que é o plano diretor, que é difícil mesmo, é muito difícil, ter o conhecimento total, é muito técnico, mas é importante porque ele está bem, como se diz, didático, para as pessoas entenderem pelo menos o básico, e esse básico é importante porque eles podem sugestionar, por isso que tem audiência pública. E no site da Prefeitura a população pode acompanhar também o projeto na íntegra, na íntegra, por isso que eu estou tentando trazer para outros canais, porque a Prefeitura é interessante, porque é muito macro, então a pessoa pode confundir, não entra, e a gente conseguir também disponibilizar para a Câmara, eu estou até pedindo em um ofício para também que consiga colocar isso futuramente para as pessoas entenderem mais ainda, porque quanto mais a pessoa ter ciência do que está sendo discutido, porque é para você, e a audiência pública, vocês estarem presentes, ou entrarem no site, vocês sugestionarem, fazer as sugestões que vocês acham necessário para aquilo, é difícil agradar a todos, como foi falado ontem, é muito complexo, mas é interessante a pessoa ter ciência, pelo menos o básico, para depois conflitar, falar, discutir, e isso é muito importante. Tá certo, vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Câmara, até uma próxima oportunidade para a gente falar mais do seu trabalho. Eu agradeço, Priscila, Amanda, e daqui a pouquinho, às nove e meia, mais ou menos, começa a sessão ordinária, e acompanhe na TV Câmara, o garoto propaganda. A gente pede que o vereador fique aqui, que a gente só vai encerrar o jornal aqui com os destaques da sessão, né, Amanda? É, porque terá início em instantes a 71ª sessão ordinária da Câmara sobre o comando do presidente Claudio Sorocaba. Em pauta, o Maio Laranja como mês de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes e o reuso de retalhos de tecidos. Utilidade pública da Associação Casa do Oleiro e política de repressão ao traslado e abandono de pessoa em situação de rua completam a lista dos projetos em pauta. O Jornal da Câmara fica por aqui, nós agradecemos a sua audiência e estaremos de volta na próxima terça-feira antes da sessão ordinária. Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelas minhas sociais aqui do Legislativo. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição. Até lá. Acompanhe o Jornal da Câmara e a próxima edição a próxima edição Legenda Adriana Zanotto